Legendas por TIAGO ANDERSON 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 That's the baitable I like that color I had these uh Made these yesterday Different color I'm doing them on this Wood my build something I'm just gonna O que eu posso fazer um pouco de um pouco de referência Você sabe o que eu quero que eu gostei de um pouco Eu acho que você pode ver que meu shopping é tudo bem Eu tenho feito um 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 projeto aqui para mostrar um pouco Vou mostrar um pouco de como é que está E aí É isso aí É isso aí Bem, eu vou Eu vou A gente vai ter que ir Mas a problema é quando você está trabalhando A projetos e você está trabalhando A sua empresa A sua empresa está colocando E isso é o que eu tenho que fazer A minha dinheiro aqui E então, enfim anyway so far just working out farming so just have to work on the shop line get time and I'll tell you all this rain would be getting that I have worked on the whale in probably month and a half probably but that's alright just a ain't had time as far as well the rain won't allow me to work on it and then I'm trying to work on different projects and stuff and it's been so cold too mas está começando a warm-up, então... E aí, eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei! Mas... Mas, enfim... Bem, como é que é? Ok, vamos ver... Vamos ver... Bem, como é que é? Bem, vamos ver... Bem, vamos lá. Bom, vamos ver... Bem, vamos ver... Não sei o que eu vou dizer... Eu não sei... Há tempo pra não tirar... Não tirar nada de vídeo... Não tirar nada de vídeo... Tudia no trinidad... E tudo isso... Eu quero fazer mais vídeos... Chamem... Coincar... E... Deixar... Um... Deixar... Um... Eu quero fazer uma... que ele quer me tunear para e eu vou fazer um vídeo sobre isso mas eu não tenho muito tempo de fazer um vídeo eu acho que esse vídeo vai ser apenas para nós toparmos agora, eu acho mas eu tenho feito um tipo de coisas diferentes e setem-se em um mercado onde nós temos que ser para vender então vamos ver como é que está funcionando e a gente já fez um candles para você para você colocar em algumas coisas eu tenho feito um candle holders e live edge like candle holders e tudo candle shelves Direignos delas nosso Ammo autotermos Ammo No Neclas Different I Just Piddle Around A Of Everything I Get Tired Train It I Got A Lot Of Loose Ends I Got Tied Together It Seüая I Start On One Thing I Get Started Doing Something Else minutes But Eu vou te dizer o que, eu took meus plantos de squash out this morning e pute eles em um porcinho Eles estão ficando tão altos e eles realmente estão ficando em terra Eu não gosto de plantar meus plantos em cubs, eu vou se eu acho que eu posso colocar eles em terra Mas tudo isso de chuva e tudo isso, eu vou te dizer, eles estão fechados Eu não sei, eu vou tentar jogar um meio de um tipo de abedido ou algo Just para colocar eles em terra, então eu não tenho certeza sobre isso Mas, sim Bem, eu estou feliz que você decidiu visitar meu shop hoje Olha muito messi aqui Quando eu trabalho com os veículos e tudo, é uma das coisas que eu tento de ser real neat quando eu trabalho com os veículos, para que todos os veículos organizados Para o mais parte, é uma coisa que eu não gosto de você Você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe Então, eu acho que eu vou fazer um pouco de tudo Eu acho que Mas, eu acho que, o que vai acontecer depois disso? Eu não sei, eu acho que é algo Eu acho que é algo Não, eu estou fazendo isso agora Não sei, eu estou fazendo quase 20 anos trabalhando com os veículos e tudo Eu sou um mecânico Droguei um carro um pouco E eu não gostei de fazer isso Eu gostei de fazer isso, eu não gostei de fazer isso Eu gostei de fazer isso, eu gostei de sair de casa Eu sei que se eu não tiveram crianças É só me e Tosha Eu acho que eu vou fazer isso agora Eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso Mas, eu acho que não é um bom trabalho Para a família Mas, enfim Mas, as pessoas tem que fazer isso Você tem que fazer isso, eu sei Eu estou feliz, eu tenho que ter opções Então, é bom quando você tem que ter opções Para fazer diferentes coisas E experimentar A maioria das vezes A maioria das vezes A gente vai fazer o mesmo tempo E não conseguir fazer o mesmo E não conseguir E não conseguir fazer o mesmo E tentar diferentes coisas Mas, eu posso dizer Eu não tenho nenhum problema Eu vou ter em um minuto E tentar o mesmo E se eu acho que Eu acho que eu posso fazer O mesmo que eu gostei Ou eu quero fazer algo Eu vou tentar Eu posso dizer Eu posso dizer É sempre o mesmo O que é a coisa que eu estou a fazer Porque eu não Mas, mas Mas, você Você tem que ter a oportunidade De fazer algo Você tem que ter a chance E você vai tentar Você sabe O que você fica Você vai olhar E você vai ter E você vai ter E você vai ter Tosha Eu não sei o que eu estou falando Quero que eu estou falando Você está rambando Eu estou rambando E eu estou rambando Que você está rambando My feelings Itustha That hurt My feelings Now, eu sei How she talks To me Whenever Whenever She's not On the camera I know I don't I'm a ramblin' Man Hope You two Eu espero que vocês não... Uh oh O que eu estou tentando dizer Eu espero que vocês não... Marcem essa video como Copyrighted, por exemplo Ha 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 Então, eu acho que quem escreveu essa música Eu não sei Alright Tosha I better put this rag down I guess That's good enough Alright I guess we'll be Put a little oil Up and polish on that and let it go Well y'all I hope y'all enjoyed today's video It's your spare moment thing Tosha come out here surprise me I don't have my cap on my head Ha 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 May have stain on my face I hope I don't No you don't Alright Well Hope y'all got some entertainment out of this video It's just uh Imprunt video I hope that's the right word for it No 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 staging here y'all It's all real But uh Appreciate y'all coming along today And as always From my family to yours Y'all have a blessed day friends And uh Everybody stay safe out there And Don't forget to wash your hands And uh Well I started to ramble some more brother But I'll save that for another video We'll see y'all later friends Y'all have a good day bye 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 A CIDADE NO BRASIL